O MC da Leste é um dos pouquíssimos famosos que morreu na frente de todo mundo, teve sua morte filmada e mesmo assim ninguém sabe quem matou ele até hoje O MC tava fazendo um show em Campinas e do nada ali no palco ele recebe um tiro no abdômen e aí começa a maior gritaria e confusão das pessoas da plateia correndo O MC da Leste ainda chegou a estar consciente depois do tiro porém quando ele foi levado ao hospital ele acabou não resistindo e falecendo Mas quem mataria o menino tão novo Nikita e por quê? A história que as pessoas mais acreditam até hoje é muitas pessoas já testemunharam que o da Leste se envolvia com muitas mulheres comprometidas e que já teria algum tempo que ele estava sofrendo ameaças por conta disso A polícia nunca encontrou um culpado nem prova suficiente pra incriminar alguém As investigações só concluíram que com certeza foi um crime planejado O assassinato aconteceu em julho de 2013 e o da Leste tinha só 20 anos, gente O caso acabou sendo arquivado em 2015 por falta de provas O assunto ficou em alta essa semana porque a Globoplay lançou um documentário contando sobre esse crime que marcou o mundo do funk, gente Os irmãos do da Leste sonham que com a repercussão desse documentário o caso seja reaberto e achem um culpado pela morte do irmão 2013? Mais de 10 anos? Quantos anos vocês tinham por esse caso aconteceu? Deixa aqui nos comentários